Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações do Brunegra, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete, notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão. Por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo. Aqui tem notícia toda hora, botãozão vermelho aqui, escrito inscrever-se. Aperta esse botão, não te custa nada, é um segundinho e você ainda vai ficar ligado em tudo o que acontece no Flamengo, o mais querido do Brasil e do mundo. Galera, podemos bater o recorde de ingressos vendidos pós pandemia. Acreditamos aí que até uns 35 mil a gente consiga colocar no Maracanã. Lembrando que esses 35 não são 35 ingressos vendidos. Ingressos vendidos devem dar aí uns 28 por aí, ou mais ou menos, mas aí tem as gratuidades, tem os convidados, enfim. Deve chegar aí na casa dos 35 mil. Depois o Flamengo deve divulgar assim depois do jogo e eu passo para vocês no próximo vídeo com mais certeza. Mas a fila já está gigante para tudo. Para a retirada dos ingressos, para a realização dos exames. Fila gigantesca como há muito tempo não se via. E aí o Flamengo, de parabéns, vai seguir todos os protocolos. A galera que vai, vai apoiar o Flamengo, mas com segurança, seguindo os protocolos, porque temos que dar exemplo. Muita gente aí de olho grande no Flamengo e a gente tem que dar exemplo. Beleza, galera? O Flamengo sempre divulgava a lista dos relacionados 24 horas antes do jogo, mas isso faz tempo que não acontece. O marketing do Flamengo divulgou que o Renato Gaúcho pediu sigilo com essa lista e a gente só fica sabendo mesmo da escalação oficial mais ou menos uma hora antes do jogo. Mas com base nas informações que eu tenho e tudo que eu acompanho do Flamengo no dia a dia, nos treinos, eu rabisquei aqui uma provável escalação que o Flamengo pode ser que venha hoje. Acredito que virá com o Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Renê, Willian Arão, Andrés Pereira, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a provável escalação, não é a minha. Gostaria muito que o Renato Gaúcho viesse com o Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Ramon, Willian Arão, Thiago Maia, Andrés, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Isso aí eu gostaria, né, galera? Eu gostaria, mas tá longe de ser o que será. Provável será isso aí mesmo. Vamos aguardar pra ver o que vai dar. A Rivotril já tá do lado da cama. Se o Renato vier igual o Sênica, esses improvisos aí. Apesar que não é improviso, né, pelo menos ele coloca a lateral na lateral, só que pra gente não é o adequado, né? Pra gente tem outros melhores aí pra entrar no lugar, mas ele que tá com o Flamengo lá no dia a dia, vamos ver. A gente tem que apoiar, empurrar o time, vitória hoje expressiva, 3, 4, 5 pra cima pra garantir. Sangue no olho e partir pra cima deles. Com relação a Daniel Alves, cada vez aí mais distante do Flamengo. Hoje aí foi divulgado que ele tinha duas exigências a fazer. Uma, que o time que ele fosse era pra ele jogar de lateral direito, tão somente, meio campo, mais nada. Só lateral direito, ponto final. E se houvesse uma proposta da Europa, ele tinha que sair de graça, sem pagar multa nem nada. Dessa eram as duas exigências, mas como se ele viesse pro Flamengo, seria só pra atuar no Brasileiro. Acho que não compensa, o Flamengo já tá cada vez mais distante. Atlético Paranaense aí chegando junto. Time que disputa só o Brasileiro, de repente até vale a pena, mas a gente que disputa 3 e ele só pode tá em 1. Vamos de Isla. Vamos de Mateuzinho, vamos de Rodinei, é isso aí. Pra cima deles, galera, pós-jogo, deve ficar pra amanhã porque vai terminar muito tarde e depois a galera, todo mundo trabalha aí. Ninguém vai ver os vídeos aí mais tarde mesmo, então eu coloco amanhã pra vocês com as atualizações de tudo. Uma passada aí em análise tática de cada jogador coletivo, beleza? Tamo junto aí, se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a crescer. Comente, deixa like pra cima deles. Deixa seu palpite aqui. Eu acho que vai ser 3 a 0 e vocês, comenta aqui, beleza? Aí ele aí, pensa padrinho. Galera, muito obrigado por tudo, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!